Isto vai ser uns guinhos fresquinhos um bocado estranhos, ok? Até porque eu não quero estar a mostrar os trailers em particular porque já vimos os trailers todos ontem, ok? Isto não vai ser reacts a trailers, vai ser só falar um bocadinho sobre as cenas. Portanto, eu vou pôr isto em mútuo e vou pôr a passar. Pá, olhem, primeira cena que eu fiquei meio coiso, entusiasmado. Pá, é assim, sei que muita gente está a dar um bocado hate a este jogo porque dizem que é um re-skin do R6, ok? Pá, e possivelmente é um re-skin do R6, mas eu até achei potencial. Pá, achei que... Mano, apesar de ser um re-skin do R6, acho que tem uma... Pá, tem ali uma cena. E eu como gosto de R6 vou gostar disto, pronto. Portanto, gostei do conceito, achei bacana. Não é a cena típica zombies por todo lado, é tipo... A abordagem é de aliens e o caraças, um bocado desconhecido. Pá, levar os operators e não conseguirem jogar com eles parece-me uma cena bacana. Pá, porreiro, ok? Porreiro. Achei giro este conceito, o Extraction. Portanto, vai ser um daqueles que eu vou jogar e achei porreirito. Pronto. Mais do que o Extraction. Gostei. Riders Republic... Pá, já tinha este jogo debaixo de olho desde a cena dos The Game Awards, que acho que isto foi anunciado lá. Pá, e aí já há quase seis meses ou sete. Pá, e achei que este jogo desapareceu um bocado do nada. Tipo, este jogo desapareceu, literalmente. Nunca mais se falou nisto. O pessoal andava todo já ao que é que aconteceu ao Riders Republic, o que é que se passou. Pronto. Voltou outra vez. Ok? À vida. Pá, este jogo eu vejo um potencial enormíssimo. Mesmo até para eSports. Foi na E3 do ano passado. Achava que tinha sido no Game Awards. Pronto. Então ainda foi há mais tempo. Portanto, há um ano que isto foi apresentado e não se via nada. Neste momento houve um deep dive. Portanto, mostraram mais do jogo. Pá, eu gostei daquilo que vi. Acho que este jogo tem um potencial tremendo. Pá, vamos ver o que é que sai. Espero que não saia cagada no fim. Portanto, espero que eles levem o tempo que precisarem para impolir esta cena. Porque vejo mesmo o potencial de eSports weather grande. Neste jogo. Muito honestamente. Mais. Pronto. Isto é o gameplay. Não sei se vocês viram a Ana ontem, mas... Para aqueles que não viram isto em detalhe, têm a minha reação e comentário à conferência. Toda no canal principal. Da Square Enix e da POR. Está bem? Depois. Starfield. Foi o primeiro anúncio da conferência de Xbox. Pá, fiquei um bocadinho... O que é isto? Pá, na verdade... É como vos digo. É uma nova IP. Não há gameplay. É in-engine, supostamente, esta merda. Só que um gajo fica sempre na dúvida. Porque verdadeiramente eles não mostram nada do jogo. Aliás, eu nem percebo o conceito deste jogo, sequer. É um open world no espaço. É tudo aquilo que se sabe sobre isto. Portanto, eu... Pá, gosto da ideia. Gosto muito da Bethesda. Pá, espero que isto seja bom. Vou rezar para que isto seja bom. E pronto. E estou à espera. Gosto muito do conceito de Interstellar Shit. Que eu gosto desta cena. Pá, espero que seja assim. Espero que seja tudo aquilo que o No Man's Sky não foi no launch. Ok? E um bocadinho mais realista. Porque o No Man's Sky é um bocado mais cartoonish. Mas pronto. Parece-me um open world RPG. Sim. Vamos ver como é que vai correr. Vamos ver como é que vai ser a cena. Skyrim no espaço. Pronto. Skyrim no espaço. Portanto, não é online. É o Skyrim no espaço. Parece-me ok. Parece-me ok. Parece-me uma boa premissa. Entretanto, deixem-me só pôr aqui o avatar. Porque não vimos aqui o avatar. Pronto. Este foi um dos jogos que eu fiquei mais hyped para ver. Mais sobre. Pá, é Ubisoft. Tenho medo que eles fodam isto. Vou-vos ser sincero. Mas pá, como isto é in-engine e é um novo motor. Pronto. Vejo muito potencial nisto. Vejo muito potencial nisto, sinceramente. Que pá, quero jogar. Independentemente de tudo que quero jogar. Só depois ver as animações e não sei o que. E o gameplay em cima. Obrigado, Fyra. Obrigado por vos ativerem. Não sei, mas. Geralmente não, Fyra. O segundo filme está para breve. Já fiz maradum. Isto não estava bem apertado. Foda-se. Já se entornou tudo. Pronto. Portanto, pá. Vejo potencial neste jogo. Vamos lá ver o que é que isto traz. O que é que isto oferece. Mas eu gosto muito do universo de Avatar. Não do Avatar anime. Mas sim, um Avatar. Portanto, pá. Vamos ver. Ok. Basicamente. Vamos ver o que é que sai daqui. Estou à espera. Estou contente. Para ver. O que é que vai sair daqui. Back for Blood. Um dos jogos que eu estou também mais... Estou mais... Já vamos ao Elden Ring. Já lá vamos ao Elden Ring. Este é um dos que eu estou mais... em pulgas para ver. Sinceramente. Pá. É um jogo tipo... É literalmente o Left 4 Dead 3. É dos criadores de Left 4 Dead. É... É tipo um... Pá. Uma... Quase uma... Uma sequela de alma. Vamos ver, mano. Eu vi o gameplay. Paine, obrigado pelo sub, mano. Obrigadíssimo, meu cara. Obrigado pelo Prime, mano. És lindo, mano. Obrigado, amigo. És lindo, pá. Vai haver mais sobre o Elden Ring? Ok. Estou a fazer uma praca ao vivo. Obrigado, Paine. És lindo. Bezer, como é que estás? Acabei de ter um canal há demasiado tempo. Há imensos vídeos que já repeti. Nem sei bem... Corranamente venho ao teu stream. Anyways, vim aqui só dizer que eu adoro o react à entrevista com o Tiago. Super divertido, um grande abraço. Obrigado, man. Obrigado, Tonic. És lindo, mano. Obrigadíssimo, gente. Gine Tonic. Gosto. Gosto da premissa. Giro. Obrigado, man. O último mês de Prime tinha que ser para ti. Obrigado, Paine. Thanks, man. Obrigadíssimo. Obrigado pelo Prime, man. Pronto. Qualquer das formas. Pá. Vi o gameplay disto. Ontem eles mostraram mais um bocadinho. O multiplayer. Pá. O conceito é o mesmo de Left 4 Dead 2. Até a cena do versus de zombies contra pessoas. A ver esse multiplayer online. Portanto, tem bom aspecto o jogo. Pá. Vamos ver. Vamos ver o que é que sai daqui. Estou hyped para jogar e vou jogar. Aide da pre-order é isto, muito provavelmente, para ter o acesso à open beta. Antes da malta normal. Que não dá pre-orders. Que são inteligentes. Mas eu, como sou estúpido, vou dar. Pá. E vou ver o que é que sai daqui, man. Mas estou muito hyped para jogar isto. Muito sinceramente. É daqueles que eu estou mais entusiasmado para. Vocês sabem que eu sou mais de multi-players e não tanto de single-players. Apesar de gostar de single-players. Pá. Porque sou mais de multi-players. Então, estes jogos, para mim, são a minha cena. Depois. Sea of Thieves The Pirate's Life. Man. É assim. Eu vou-vos ser muito sincero. Eu já tinha cagado no Sea of Thieves de alto. Ok. Estava completamente a cagar para o SOT. Para mim, o SOT tinha morrido. Legitimamente. Eu nunca mais ia pegar nesta merda. E não ia. O jogo estava desinstalado. Eu tenho o jogo desinstalado neste preciso momento. Ok. Eu não ia pegar mais no Sea of Thieves. No entanto. Este... A Rare fez exatamente a única coisa. Não era a única. Mas era uma das únicas coisas que me voltava a fazer pegar nesta merda. Que é ir buscar Piratas das Caraíbas. Para tudo o que eu ia dizer. É o dinheiro. Isto foi o fator guito. Portanto, a Microsoft obviamente tem dinheiro para pagar este franchise. E fizeram aqui uma junção entre Piratas das Caraíbas e Sea of Thieves. Pá. Foda-se, man. Não consigo não jogar isto. É impossível para mim. Eu adoro Piratas das Caraíbas. Não dá. Ok. Pá. Não dá. Portanto, vou estar a fazer isto. Vou estar a jogar este patch. Não sei se vou jogar com impacto ou não. Tenho que lhe perguntar. Ele ontem estava a dizer que queria que eu fosse com ele. Portanto, vamos jogar isto. Pá. Eu fiz todos os capítulos de história do SOT. Aliás. Fiz todos os capítulos de história do SOT. Literalmente. Pá. O modo de história do SOT é porreiro. É bom. Não chega para compensar a falta de conteúdo que o jogo tem. Porque verdadeiramente toda a gente sabe que eu vou jogar isto durante um dia ou dois. Vamos passar e acabar esta pecaria e nunca mais vou pegar um jogo. Outra vez. Mas lá está. É Piratas das Caraíbas. Portanto, vou. Soares, como é que é, men? Pá. Portanto, é um bocado por aí, men. Curti E3. Curti algumas conferências de E3, sim. Mas pronto. Estamos muito aí. Olá, amorzinho. Pronto. Gosto da cena toda. Gosto da cena. O conceito todo. Trazeram vários personagens do Piratas das Caraíbas. David Jones, etc. Está bem feito, meu. Está bem feito. Pois, mano. Tu e eu. E vamos instalar esta merda outra vez. Por causa disto. Pronto. Basicamente. Vamos ver. Curti isto. Não foi meu stash. Eu também. Adorei o PC Gaming Show. Prosseguindo. A Battlefield 2042. Temos um gajo que costuma estar aqui, que é o Diabo, que está envolvido nisto. Epá. Eu vou-vos ser muito sincero. Battlefield, a partir do Battlefield 1, conquistou-me completamente. A par do COD. Eu estou muito mais entusiasmado para jogar este jogo do que qualquer COD que possa vir a sair nos próximos 10 anos. Ok? O Battlefield, eu adorava COD, até ao COD 4, ao Modern Warfare. Depois, pá, pronto. O MW3 até é um jogo bacano e eu reconheço isso. Mas para mim foi até ao Modern Warfare. Ok? Foi quando eu tive a minha cena de CODs. Joguei até ao Modern Warfare. Joguei o COD 1. Joguei o United Offensive. Joguei o Call of Duty 2. Joguei o 3. Joguei o COD 4, o Modern Warfare. Adorei. Tinha horas e horas e horas naquela merda. E a partir daí, esqueçam. Nunca mais peguei em CODs. Voltei a pegar no COD. Salvo o erro. No Black Ops 3. Onde houve o modo Battle Royale Blackout. Pá, joguei o BO3. Curti o Battle Royale do COD. Até andava a jogar durante muito tempo Blackout. Na altura era o melhor. Foi o 4. Então é o 4. Pronto. Desculpem. Joguei o 4, o Blackout. Durante o Edatempo. Porque era o único Battle Royale do jeito que havia. Na altura. E aí, para mim, o COD esteve à frente um bocadinho. Depois, entretanto, apareceu o Battlefield nas mãos. Pá, Battlefield 1. Lindo. Ok? Lindo. Mas espetacular. Lindo. Battlefield 5. Um bocadinho menos bom. Mas bom na mesma. Ok? Gostei. Ai, a foda-se. Eu adorei o 1. O 1 foi a melhor cena. Pá, grande ambiente da Primeira Guerra Mundial. Grande cena. Aquilo que eu gosto do Battlefield é que os gajos do Battlefield conseguem fazer com que pareça que estou dentro de um Battlefield, meu. No COD. Nada disso. No COD parece-me tipo um CS gigante. Ok? Pá, este jogo parece-me uma cena... parece-me um Warfare, meu. Que é aquilo que eu gosto. Portanto, vou jogar esta merda. Quero jogar esta merda muito. Ok? Muito. Estou muito entusiasmado por este jogo. Mesmo. Alves, obrigado, mano. Thank you, dude. Obrigado pelos 4 meses, mano. Obrigadíssimo. A forma como o BF simulou o caos de guerra. É isso, mano. Exatamente. É isso mesmo, Micoelho. É exatamente essa a minha opinião, bro. Modern Warfare 3. Era bom. Era bom. Era um bom jogo. Alves, obrigado pelo 4, mano. Thank you. Obrigadíssimo. Obrigado, Alves. Obrigado, mano. Obrigado pelos 4 meses, mano. És bonito, mano. Guys, x-x-me deles aí para o homem. Bom, prosseguindo. Avançando. Party Animals. Foi um jogo que já jogámos aqui muito. Na altura da Close Bet ou da Open Bet. Não sei muito bem. Gostámos muito deste jogo. Foi boeda divertido. Joguei com o Impact Rimos para caraças os dois. É pá. É um jogo que eu vou jogar. Vou e vou. Portanto, estou muito entusiasmado. Estou muito entusiasmado para este também. Quero pegar nisto. Portanto, pá. Vamos ver o que é que sai daqui, ok? Vamos ver o que é que sai daqui. Estou muito entusiasmado para este jogo. Sinceramente. É tipo Gang Beasts, mas melhor. Ok? Este jogo vem substituir o Fall Guys. Basicamente. No hype. Para mim. Depois. Halo Infinite. Pá. Só o facto deste multiplayer ser grátis. Para mim. Faz-me logo a cena. Eu devo jogar a campanha. Porque eu sou muito curioso em relação à história do Halo. Muito mesmo. Portanto, pá. Quero jogar isto. Isto é free. Portanto, toda a gente vai poder jogar isto. E eu fico muito contente de partilhar esta cena convosco, mano. Porque eu nunca tive a oportunidade de jogar um Halo. Quando eles saíam. E vai ser a primeira vez na vida que vou ter a oportunidade para jogar um Halo quando ele sai. Portanto, multiplayer vai ser free. Yeah. O multiplayer vai ser free. O single não. Eu vou jogar. Blazing Sails, filas. Blazing Sails. Pronto. Pá. Parece-me muito bem. Ok? Faz-me lembrar um... Faz-me lembrar o... Foda-se. Isto também foi um jogo que eu nunca mais vi ser jogado. Olhem lá. O que é que se passou com o UT? Onde é que está o Unreal Tournament? É porque eu viciava para caraças no Unreal Tournament 3, meu. Quando é que há um novo Unreal Tournament? É que esta cena, por acaso, tem... Para mim, tem bué da vibes da Unreal Tournament. Mesmo. Eu joguei bué a Unreal Tournament 3, meu. Bué, mano. Mas bué mesmo. Que se lixo um gajo que quer é dar headshots nos amigos. Não tens de ter o single play para poder jogar. Não, não, não. É free, mano. É free. Isto é Destiny, mano. Oh, Nelson. Foda-se. Um caralho, bro. Nelson. Não digas isso, mano. Por favor. Pela tua saúde. Bem, de qualquer das formas. É bom. Vamos passar à frente. Plague Tale. Epá, eu não joguei este jogo. Contudo vi a Sarah jogar. Portanto, o meu entusiasmo com este jogo é basicamente ver a Sarah jogar. Portanto, a Sarah há de streamar isto, possivelmente, na Xbox. Porque Game Pass. Portanto, vou... Pá, quero ver a Sarah jogar isto. Basicamente. Este jogo não é muito a minha onda. Se calhar ia gostar disto. Vou ser sincero. Mas, honestamente... Pá, quero acompanhar a Sarah jogar. Porque ela jogou primeiro e gostou imenso. Portanto, tem mais piada ver uma pessoa que... Que tem... Pá, que tem fidelidade com a saga. Ok? Eu não tenho porque, claramente, não joguei isto. Depois, mais... Pá, o Flight Simulator. Nem é preciso abrir o trailer. Flight Simulator, basicamente... A minha opinião é de que pareceu muito bonito. Mas, claramente, não vamos correr o jogo assim. Ok? Age of Empires. Não é sequer muito jogar. Não sei se vocês viram, mas isto também já tinha sido anunciado. Portanto, isto é in-engine. Pronto. Isto é o aspecto do Age of Empires novo. Pá, vou jogar isto, claramente. Ok? Pronto. Claro que vou. Claro que vou. Nem que seja para ouvir os Padres. Outra vez. Depois. Ah. Temos Outer Worlds. Ainda. O Outer Worlds 2. Pá, cachei a forma como eles apresentaram o jogo de forma super criativa. Exato. Pronto. Achei a forma como eles apresentaram o jogo de forma super criativa. Acho que foi mesmo muito bom este trailer. Pá, é Outer Worlds. Vamos ver. Vamos esperar para ver o gameplay e etc. Porque, man. Parece-me bem. Muito honestamente, acho que vai ser bom. Forza Horizon 5. É aquilo que toda a gente estava à espera. Não é verdade? Pá, é Forza. Temos aqui... Isto é um gameplay demo. Pá. É mais um Forza. Parece-me muito bem. Todos os Forzas me parecem bem. Eu não sou muito gajo de jogos de corridas, mas é o que estás a dizer, Gif. É o esperado. É o esperado para um Forza. Portanto, está bom. Está bom. Fico feliz por vocês, amigos. Aficionados de jogos de corridas. Redfall. Foi o closure, basicamente, da conferência da Microsoft e da Bethesda. Epá. Eu não sei o que dizer deste jogo, mano. Parece-me muito sem saborão. Não tem gameplay. É um jogo que não percebo o conceito. Não percebo o que é que se vai... Eu acho que é um FPS, teoricamente. Mas não se percebe como é que vai funcionar. E, portanto, essencialmente... Mano, é um jogo que não se sabe o que é que vai dar. Ok? Portanto, sei lá, mano. Acho que... Olhem. Vou-vos dizer. Acho que a Xbox... Apesar de ter feito um excelente trabalho com a conferência em si e ter apresentado jogos muito bons e, mais importante do que isso, estarem no Game Pass, que é um serviço incrível, fizeram um péssimo trabalho a abrir e fechar a conferência. Porque eu, pessoalmente, tinha aberto a conferência com Forza, que era aquilo que toda a gente queria ver e já estavam à espera que fosse anunciado. Portanto, Forza para abrir a conferência. Toda a gente hype dos deuses. Toda a gente foi da contente para ver o resto dos jogos. Viam o resto dos jogos. Ok? Isto, inclusive, e outros IPs e outras cenas... Pá, que eram surpresas, que ninguém ia saber que iam sair. E, no final, pá, tinham apontado uma arma à cabeça dos gajos da Bethesda e tinham-nos obrigado a meter um teaser minúsculo do Elder Scrolls. Para mim era isto. Se não houvesse Elder Scrolls, se não houvesse a minha impossibilidade nenhuma de haver Elder Scrolls, é pá, porra, Battlefield no fim, talvez sim. Ou outro, man, ó... Se não Battlefield... Sei lá, mano. Olha, uma coisa... Pá, havia qualquer coisa. Estás a ver? Havia qualquer coisa. Pá, agora, muito sinceramente, fechar a conferência com Redfall... Aila no fim também podia ser uma hipótese, mas Aila no fim foi aquilo que eles fizeram o ano passado. Portanto, não me parece inteligente fazerem isso. Agora, este jogo, para fechar, não. Ok? Este jogo para fechar foi péssima ideia. Muito sinceramente. Posto isto, mais do que esta treta toda... Ah, Square Enix, desculpem-me. Ainda houve cenas da Square Enix, portanto, vou ter que vos mostrar aquilo que havia da Square Enix. Homem, o que é que estás para aí a fazer? Posso-te perguntar? Ah, mas isto está feito para o homem. Com certeza. Põe a rodar para ali para o outro lado. Square Enix. Square Enix. Ah, o Mini Fridge. Sim, o Mini Fridge também foi um meme engraçado. Pá, foi um meme engraçado, pronto. E percebo a piada. Não sei... Não percebo como é que eles levam um meme até ao ponto de fazerem um frio. verifico por causa disso. Mas pronto, aceito. Ah, Hellblade, por exemplo. Hellblade era uma hipótese também. André, tens razão. Não me lembrei disso. Mais do que isso. Pá, coisas que me deixaram assim meio coisa na cena da Square Enix. Pá. Olhem. Vou-vos ser sincero. O Life is Strange True Colors deixou, porque é Life is Strange. Portanto, eu verdadeiramente vou sempre ficar hyped com isto. E agora com a música original já posso vê-la finalmente, porque ontem não consegui. E aqui isto também é a mesma coisa. Pá, o Remaster. Este Remaster parece-me muito igual mesmo. Parece-me muito parecido. Sinceramente. Está quase igual, na verdade. Quer dizer, está um bocado mais polido. Nota-se que está um bocado mais polido. Ok? São remasters dos primeiros dois jogos. Ok? Que na verdade, o pessoal estava preocupado porque era demasiado cedo para um remaster. Mas pronto. Isto não é um remake. Isto é um remaster. Atenção. Eu também acho que não era muito necessário, mas pronto. Fizeram. É uma desculpa para eu voltar a jogar isto. E vou. Ok? Pronto, trabalharam um bocadinho mais nos olhos das personagens e não sei o que. Está giro, está engraçado, deram mais cor. Pá, eu já dei pre-order. Portanto, vou jogar e vou. Estão a ver? Vou jogar e vou. Parece-me mais vívido o jogo, muito honestamente. Mesmo a cara da Max, por exemplo, aqui. Parece-me mais vívido. Pá, depois in-game, gameplay, logo se vê. Ok? Mas eu vou jogar na mesma porque é uma desculpa para eu voltar a jogar isto. Portanto, vou. Life is Strange True Colors. Man, epá, este jogo está-me a deixar bastante... Hi, I'm Maya. Este jogo acho interessante. Acho interessante. Acho que está muita gente... Acho que está muita gente... Inter... Pá, está muita gente passada com o facto de eles estarem... Estarem basicamente a cobrar imenso por esta... Esta bocaria toda. Pá, pronto. Isto já são outras coisas. Eu ia dar pre-order e ia porque gosto muito disto. Mas, pá, olhem. Não sei. Estou contente com o True Colors. Acho que vai ser um bom jogo. Acho que melhor do que o 2. Sinceramente, porque o 2 acho que fica um bocado aquém das expectativas. E pronto. Depois. Tivemos Marvel Guardians of the Galaxy. Que, sinceramente, deixa-me muito pé atrás. Principalmente depois de ver... Aquilo que foi apresentado como gameplay. Que eu acho que está bué clunky. Mas já é típico de Square Enix, honestamente. Ah, e pronto. Não sei. Vou jogar na mesma. Provavelmente. So, we got fine. We appear to be 6963 newlets short. I know. We clearly need a plan. I need a hero. Man, I need a hero. Pois é que eu ouvi isto sem música. Faz toda a diferença agora. Man, não sei se acredito que vai por um tempo a fim. Eu vou mostrar você a monstera. Não, nós desvamos. Tivemos os pantalos. Aunque pode ser usado como uma distração. Smash eles, friends! Faz a major. Nós todos profissionais aqui, certo? Talvez nós podemos trabalhar algo sobre isso. Pronto, de qualquer das formas. O potencial tem sempre porque é Guardians of the Galaxy. Agora, se vai ser alguma coisa de jeito, não sei, amigos. Posto isto, o que é que houve do PC Gaming Show? Que dê para um gajo se lembrar. Não me lembro de nada. É que nem sequer me lembro do que é que foi apresentado no PC Gaming Show. Sinceramente. Ah, faltava aquela cena de Final Fantasy. Como é que se chamava? Era o quê? Como é que se chamava esse jogo? Pá, mostraram o Dying Light 2 um bocadinho. Não foi? Acho que foi, não foi? O Twelve Minutes também foi mostrado e é um jogo que eu estou entusiasmado porque é de um gajo português. Final Fantasy Origin. Stranger of Paradise. É isto. Pronto, é isto, men. Sei lá, este jogo também me pareceu porreiro. O feature foi melhor. Estamos vendo o que é que o feature mostrou. Isto foi da conferência da Square Enix, by the way, não foi da PC Gaming Show. Nintendo é às 17h da manhã, Gonçalo. 17h da manhã. Hoje, às 18h15, é a Take-Two e às 10h30 é a Capcom. Ok? Portanto, basicamente... Pá, vamos tentar ver as duas. Eu não sei se vou atacar às 18h30, mas... Pá, olha. Logo se vê. Está bem? Até porque não me queria esticar muito. Mas pronto, é a E3. Amanhã é a Bandai, sim, também. Mano, podes fazer react a um grande videoclip? Hoje à noite, Nelson. Hoje à noite, mano. Agora não vou fazer reacts nenhumas. Mas chega. O que eu gostei mais foi do content-septivos. Ninguém está à espera de ter o fucking Jack Spare da vida. Pá, pois, Bruno. A questão é... Lá está, mano. É só por isso que eu vou voltar a jogar o jogo. Percebes, mano? É só mesmo por isso. É só mesmo por isso. Porque, de resto... Nheh. Estás a ver. Das 4h30. Mas as apresentações de que aí, André? Só te dar o golpe baixo. Já, foi, mano. Foi, sem dúvida. Vai-me fazer voltar a jogar. Vai-me fazer voltar a jogar. Bom, de qualquer das formas, amigos, é isso. Ok? É isso. Bom. Vamos ratchet? Bora? Já estamos bem?